Fala rapaziada, o Dotsap tá aqui no jogo chamado Beat Life, que é um jogo de simulação da vida da pessoa. Essa aqui é a versão brasileira, então tá em português, eu não vou precisar traduzir nada. E é isso mano, vamos começar aqui ó. Já tá perguntando aqui pra eu escolher quem que eu quero ser. Eu posso ser o Marco Simões, Pascal Huber ou Amai Lorupi. Eu vou ser o Marco Simões porque ele tem um... Vale, meu Deus do céu. Ah, é verdade, eu começo como neném, né? Tá, Marco Simões, bebê. Eu nasci homem, Lisboa, Portugal. Eu sou fruto de uma gravidez acidental. Meu aniversário é dia 4 de janeiro, eu sou de Capricórnio. Meu nome é Marco Simões. Minha mãe se chama Beatriz Simões e é desempregada, 31 anos. Meu pai se chama Jorge e é carteiro, 47 anos. Vale, meu Deus do céu, mano. Você é feliz, tem boa saúde e aparência, mas infelizmente não é muito inteligente. Meu Deus do céu. Toque em mais idade pra passar um ano de vida de cada vez. Siga tomando decisões. Viva a melhor ou pior vida possível. Fala, meu Deus do céu. Mano, não sei se eu quero completar um ano já. Tá, dentição. Sua gengiva está doendo. E você está procurando alguma coisa ao seu alcance para mastigar e aliviar o seu desconforto. O que você vai pegar? Uma canetinha permanente, o celular do seu pai, um mordedor de borracha ou o controle da TV. Eu não sei, velho. Eu tenho esse míssil pra ainda aqui, né? Eu posso escolher isso. Mano, eu vou botar uma canetinha permanente. Vala, meu Deus do céu, que é isso? Agora eu não sei, mano. Eu sou bebê, ainda sou burro. Bora, mais um ano, ó. Daniela Simões. Amigo. Mulher, idade de 2 anos. Fazer amizade com ela, rejeitar ela. Mano, ela não é muito inteligente também não, mas é, fazer amizade há 10 anos, vai. Parças. Você fez amizade com a Daniela Simões. Ó, eu tenho um relacionamento com meu pai, com a minha mãe e com a Daniela Simões. Que diabo é isso, mano? Essa menina é filha do meu pai aí, filho de alguém aí. Veja suas finanças. Por que eu não tô conseguindo ver minhas finanças, mano? Qual o problema, mano? Eu já vi imagens de um bebê. Imagens não, né? Eu vi relatos de um bebê de 4 anos de idade que tinha investido milhões e já tava milionário, mano. Eu queria fazer isso já no começo da vida, né? Coloque um óculos. Coloquei o óculos. Aí. Bebê disfarçado. Vai ficar assim, pronto. Tá, bora avançar na idade, né, mano? Não tem mais o que fazer. Tá, vacinação. Sua mãe a gente tá te levando ao consultório médico pra você se vacinar. Como você vai se comportar? Fazer birra? Morder ela? Tentar ficar calmo. Fazer birra. Mano, se eu fosse a criança, realmente eu farei a birra. Eu fiz birra quando minha mãe me levou ao consultório médico pra eu me vacinar. Mas tá, eu acho que só tem que ficar avançando, mano, na idade. Integridade. Você quebrou o sistema de irrigação de seus pais enquanto brincava. Pode admitir que quebrei ou não fui eu. Pode admitir que eu quebrei. Valeu, meu Deus do céu. Eu confessei para os meus pais que eu quebrei o sistema de irrigação deles. E eu sou uma criança que sabe que é um sistema de irrigações. Agora eu não sei o que diabo é um sistema de irrigações. Eu acho que é uma mangueira, né? Chega de furo. Tá, seus pais querem comprar pra você um gato macho. De estimação de nome Aquiles. Tá, ele tem nada de saúde. É um pouquinho, quase nada feliz, intelecto. E é só é louco, mano. O gato é louco. Tá, eu quero um gato. O sonho virou realidade. Seus pais trouxeram pra casa um gato macho de nome Aquiles pra você. Um escalador de gelo próximo ao pico de uma montanha na Suíça causou um avalanche que matou 436 pessoas e feriu outras 436. Meus pais... Oxe, que informação é essa, véi? Tá, beleza. Escola primária. Você está iniciando seus estudos na escola primária. Escola primária de Olimpo, tipo pública, nível escola primária. Enfim, duração 6 anos. Bora lá. Ó, meu amigo, o intelecto do menino tá evoluindo. 14%. Ah, eu sou muito feliz, ó, pelo menos. Não, mas eu tô estiloso, pelo menos. Criança de óculos e bucket, você não se encontra em todo canto, não. Quem deve ganhar a finalíssima das mulheres a ser realizada em Wembley, em England ou no Brasil? Hã? Sei lá, véi. Brasil. Ora. Benhano Yasu, sensação da internet na Etiópia, chegou às manchetes internacionais depois que sua nova música, Country, se tornou o single mais vendido de todos os tempos. Você quer que o Brasil vença? Eu não entendi nada, véi. Anemia falciforme. Você está sofrendo anemia falciforme. Ó, visão. Seus pais estão com uma certa preocupação quanto à sua visão e estão levando você para o exame de vista do optometrista. É, comece... Ah, tem que fazer o teste, ó, da hora. Tá, comece o teste e então toque na letra ou número diferente dos outros antes do tempo esgotar. Começar. Aqui. Achei. Faltando um segundo. Boa observação. Você passou no teste de vista e não precisa de óculos. Eu recebi o diagnóstico de anemia falciforme. Minha visão ainda piorando. Eu fui com meus pais até o optometrista para fazer o exame de vista e eu passei no exame de vista. Aí, ó, passou. Novo amigo. Um menino chamado Dias quer fazer amizade com você. Dias Lopes. Intelecto. Ó, ele é muito inteligente. E ele é muito louco. Vou fazer amizade com ele. Só porque ele é louco. Morte. Ai, meu Deus. Não. Seu gato macho aqui morreu com 14 anos de idade. Ele teve uma ótima... Uma vida ótima. Mas, infelizmente, faleceu. Paz durante a noite. Ah, véi. Coitado. Tá, quantos anos eu tô? Nem sei, ó. Do abdominal. Ixi, é eu mesmo, viu, doido? Quer dar barrigada esse aí, viu? Você está olhando o Instagram quando, de repente, se contorce com dores no estômago. Você também tá com febre alta. Aí, ao médico rezar, não me incomoda pesquisando na internet. Não me incomoda. Nossa, eu tô muito infeliz, velho. Meu intelecto e minha saúde... Eita diabo. Vamos avançar aqui na idade. Propriedade pessoal. O seu amigo Dias diz que ele esqueceu o violino Stradivarius dele dentro da casa do vizinho. Ele pede pra você entrar na casa quando o vizinho sair e pegar o objeto pra ele. Isso parece suspeito não fazer isso, não, mano. Tá doido? Ah, parece muito suspeito. Mano, é... Eu não tô confiando nesse menino mais, não, mano. Meu gato morreu. Tá, eu não sei o que eu faço. Ah, eu acho que eu vou só avançar, mano. Meu Deus do céu. Seu amigo Dias recebeu um diagnóstico de câncer de ânus? Pelo amor de Deus. Não sei nem se pode aparecer essa... E não foi nada comigo, inclusive. Ah, será que eu posso... Ah, eu acho que eu posso estudar, véi. Grupinhos. Entra pra um grupinho de escola. Largar a escola. Existe enfermaria. Faltar aula. Estudar mais. Ah, eu vou estudar mais. Você começou a estudar mais para a escola intermediária. Clube de anime. Mano, eu vou entrar pro clube de anime. Foda-se. Entra para o clube de anime. Tá, melhorando minha candidatura à faculdade. Você entrou para o clube de anime na sua escola intermediária. Mano, eu não sei se você vai ser uma boa, não, viu? Você está ensinando seus estudos na escola secundária. Aê, nice. Escola preparatória interior, tipo pública, escola secundária. Duração 3 anos, tá. Uh, agora... Ó, atividade extracurricular. Agora você está em escola secundária. Você está pensando em participar de uma atividade extracurricular. O que você vai fazer? Sua capacidade... Ó, tem uma boa capacidade atlética. Quando começamos, seu teste foi um sucesso. Escolheram você para a equipe de vôlei da escola secundária. Aê, mano, nice. Tá, ó, tô muito feliz. O meu intelecto ainda não tá melhorando, mano. Mano, eu vou ser uma pessoa bem dedicada. Empregos não, pelo amor de Deus, né? Cronograma, estresse. Vixi, Maria. Tá, mano, eu tô bem ocupada, aparentemente. Tá, mano, bora só avançar, vai. Carlota Mendes. Primeiro beijo. Você tem a chance de dar seu primeiro beijo com a menina da sua turma. O nome dela é Carlota Mendes. O que você vai fazer? Mano, a aparência dela é alta. Fugir dela, dar um beijo nela, mas com certeza sem língua. Dar um beijo de língua nela. Não, sem língua. Meio esquisito. Você beijou a Carlota... Ah, véi. Tá, mas o meu intelecto tá... Ah, o reforço tá... Tá funcionando, ó. Um amigo muito inteligente encomenda que você escute o podcast do Neil deGrasse Tyson. Ó, tá, você sente vontade de aprender mais sobre ciência. Tá, parece coisa de nerd. Ou vou fazer... Parece coisa de nerd. Tá, travessura. O seu amigo Dias quer fazer travessuras com você. Como assim, mano? Que negócio de... Evento alternativo eu vou botar, mano. Nem sei o que é isso. Meu Deus, vamos ver. Tá, ética nas provas. Sua colega de classe, Carlota, fala que ela vai reprovar na aula de... Na aula da professora senhorita Gonçalves. A menos que você deixe ela colar na sua... Na prova... Na sua prova. Tá, eu posso dedurar ela se recusar... Ajudar ela. Ajudar ela a estudar. Vou ajudar ela a estudar. Se ajudar com a aula... Ó, ela passou. Nice. Pronto. E eu ganhei gratidão em estudos. Vamos ver o que tem aqui nos estudos. Tá, trabalho de freelancer. Não, agora não. Bora mais idade. Vai, idade, idade. Ó, seu amigo de... WTF? Vamos parecer ao funeral dele. Vamos ver, né? Você se formou na escola secundária. O que você vai fazer? Eu vou tirar um tempo de folga. Carteira de motorista. Tá na hora de você fazer o exame de condução. Você fará, fará fazer o teste. O que significa a assassinação... Vixe, Maria, mano. Intercessão em círculo. Aê, passei, meu chapa. Caraca, mano. Eu ganhei um carro. Nem a pau. Tá, agora que você passou na prova de direção, seus pais querem comprar pra você um Chevrolet Camaro cinza fabricado há seis anos. Como você vai reagir? Aceitar com... Mano, pelo amor de Deus, tá doido? Aceitar com gratidão. Mano, peguei a chave lá, lá, lá. Nossa, eu já tô com 18 anos, mano. É, eu me formei na escola secundária. Um grupo de idosos de Beirute foi preso após roubar uma van da casa de repouso. Eles foram detidos depois que a van foi vista do lado de fora de um bordel local. WTF? Tá, ó. Ó, ó. Ai, meu Deus do céu. Universidade. Candidário de sala na universidade. Ai, mano. Engenharia, psicologia. É... Não, vou ser youtuber. Arrumar um emprego. Vou... Mano, vou arrumar um emprego. Foda-se. Magistrado veterinário. Assistente de enfermagem. Bombeiro. Aprendiz de comilheiro. Youtuber, mano. Eu quero ser youtuber. Palhaço com dinheiro. Dançarina. Meu Deus. Dançarina exótica. Boate de striptease. Vai ter que ser isso, rapaziada. Me desculpem. Dança... Ah, é muito pouco que ganha, mano. Quero que dê bem muito dinheiro. Bem muito dinheiro. Ah, esses aqui, ó. Os que dão mais ocupação. Vamos lá. Eu não sei, mano. Eu acho que vou fazer faculdade, vai. É... Psicologia, finanças, historiologia, arqueologia, física. Mano, vou fazer engenharia, vai. Tá. Como você vai pagar o curso de... Vixe, Maria. De meus pais pagarem. Vou me candidatar para uma bolsa de estudo. Rejeitado. Vale, meu Deus. Candidatar para um financiamento estudantil. Vou pegar um financiamento estudantil para pagar a sua faculdade. Hemorroida. Vale, meu Deus. Seu pai está sofrendo de hemorroida. Fala, meu Deus do céu. Coitado. Eu não sei, velho, o que eu faço. Ó, eu tenho isso aqui, ó. Quinze mil. Isso aqui é atividades. O que que é isso? Salão de spam, animal de atimação, cassino. Crime. Cometam um crime. Mano, quando eu estiver mais velho, eu vou cometer um crime. Amor, encontre alguém para amar. Vamos continuar, vai. Olha o WTF. Aqui, todos os seus amigos estão entrando no YouTube. O que você vai fazer? Escrever-se no YouTube. Construindo uma comunidade. Você fez uma conta no YouTube. É isso. Let's go. Vamos lá, velho. Tá, eu fiz uma conta no YouTube. Você se formou na universidade com o diploma de engenharia. O que você vai fazer? É. Mano, eu vou procurar um emprego. Aprendiz de cinegrafista. Televisão. Engenheiro 1. Piloto aprendiz. Engenheiro 1 aqui. Mano, qual engenheiro? Tem vários engenheiros. Contador. Aprendiz de cinegrafista, vai. Tem nada a ver, mas vai. Quando você está na entrevista para a vaga de aprendiz cinegrafista na empresa TV Fusão, fazem a seguinte pergunta pra você. Com qual desses personagens de Harry Potter você mais se identifica? Como você vai responder? Magia não faz meu estilo? Murta que geme. Professora McGonnell. Eu não sei nada sobre esse assunto. Magia não faz meu estilo. Putz, mano. Tá dando certo não, viu? Vou rezar. Escolha o seu desejo. Reze para os desenvolvedores. Estilidade, geral, saúde, amor, riqueza, riqueza. Tá, eu vi a luz. Suas preces foram atendidas. Aqui, Bits Daniel. Enquanto você estava em um banco no parque, as nuvens acima de você se abriram ao meio e jogaram mil euros nas suas mãos. Eita diabo, eu tô com 24 mil. Tá, mano, bora avançar a idade, vai. Ai, meu Deus. Uh, não. Seu pai faleceu 71 anos. Eita, como é que meu pai é tão velho? A idade do meu avô. Ele morreu de causas naturais. Planejar o funeral dele é sua responsabilidade. Não parecia, mas deixar a outra pessoa planejar. Falta o funeral. Planejar o funeral, né, do homem? É hora de fazer... É hora de decidir o que fazer com os restos mortais do seu pai. A vontade dele era ser enterrado. Você... Vamos enterrar ele, né? Tá, texidermia. Vale a meu... Mano, olha o preço disso. Tá, enterro. Vamos enterrar ele. Sua cabeça está palpitando tanto que parece que vai explodir. Vixe, mano, parece que vai ser uma vida real mesmo. Tá, precisando retomar água, não se comoda. E é o médico, é o médico. Tá, o que o médico local... É, você vai agendar um consulto. Doutor... Doutora Marques ou doutora Soares? É, doutora Marques. Um diagnóstico de enxaqueca. Você continua sofrendo anemia falciforme. Que diabo é isso, mano? Mas quando tratamento... Só que eu vou dizer... Tá. Mano, bora tratar minha anemia falciforme. Nem sei o que é isso. Hora de tentar suas soluções alternativas. Você consegue... Você continua sofrendo de anemia falciforme. Mano, o que é isso? O que é anemia falciforme? Bloodmerys. Seus amigos te convidaram para ficarem todos bêbados em um barco com bloodmerys. O que é isso? Ah, mano, vou. Tá, cheve a hora de camarada. Você encontrou um amassado no seu paralama. Depois de sair em um restaurante. O que você vai fazer? Consertar. Não, vou consertar. Não é tão caro, né? Bora avançar. Boca suja. Enquanto visita a casa de sua amiga Daniela, o filho dela te chama de puxa saco quando sua amiga Daniela sai da sala. Como você vai entregar a criança? Ignorar. Vou insultar de volta. Eu disse que o filho da minha amiga Daniela puxa saco. Tá, insultei de volta. Pedido de casamento. Sua namorada Tatiana te levou o Burger King para perguntar se você quer se casar com ela. Aceitar o pedido ainda não é a hora. Mano, você ajeitou o pedido. Mano, ela me chamou para o Burger King para pedir um casamento. Eu disse que ainda não me sinto confortável para um compromisso assim. Você está sentindo um pouco com dor devido a febre alta. O que você vai fazer? Tomar aspirina. Eu terminei de pagar meu financiamento estudantil da universidade. Hoje um tufão atingiu uma área urbana no Canadá, matando 55 pessoas e deixando outras 493 feridas. Eu tive uma febre que me deixou fraco e com dor. Tomei aspirina na esperança de ficar melhor. Diarreia. Sua mãe está sofrendo de diarreia. Tá, novo amigo. Um homem chamado Gonçalo quer fazer amizade com você. Quantos anos eu tenho? Vou fazer amizade com ele, vai. Amigo de peito. Tá. Você se candidatou para a vaga de monge da empresa União, da Sagrada União. Disseram que você não preenche. Ah, vai pra merda. Não consigo nada legal nessa vida. Eu vou tentar de engenheiro de novo. Aê, consegui. Nice. Nossa, nice, 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 nice. Eu estou trabalhando nos dois. Renunciar. Sim. Agora eu tenho o tempo livre? Pronto, nice. Ah, com idade, vai. Você está sofrendo de depressão, meu Deus. Alguém cortou o seu pneu, o que fazer? Consertar. Ou você encontrou um amassado? Tá, vamos consertar. Seu carro não liga mais. E não há conceito que resolva. É... Tá, vou mandar pra sucata. Tá, eu posso comprar algum carro, será? Mateira, cinema, compras, fazer compras. É venda de automóveis. Automóveis. Nossa, como é caro, velho, os carros. Olha esse aqui, Mitsubishi, sei lá, comprar com dinheiro. Tá, bora avançar, vai. Todos seus amigos estão entrando no Twitter. O que você vai fazer? Ficar longe. Ó, sua namorada, Tatiana, acabou de chamar você de um azarento num surto de medo. O que você vai fazer? Então eu vou perdoar ela. Ai, mano, bora. Ai, não. Não, eu morri. Eu não acredito. Ah, não, velho. Eu não tratei a minha doença. Tá, Marco Simões. Patrimônio líquido de 200 mil. Residência em Lisboa, Portugal. Carreira, engenheiro mecânico. Escolar da universidade. Taticamente, Marco Simões morreu na decorrência de uma anemia falciforme na idade de 46 anos. Algumas pessoas participaram do funeral dele. Entre eles, a mãe dele. Algumas pessoas preferiam ir tomar frozen iogurte com a cobertura de chantilly com a namorada de longa data dele. Mano. Caraca, velho. É isso, mano. Esse foi a minha vida. Dá pra eu desfazer? Ó, peraí, peraí, peraí. Dá pra eu desfazer com isso aqui. Ah, não dá pra... Ah, eu tenho que ter dinheiro, velho. É, rapaziada. Morri. Foi isso, mano. Muito obrigado. Esse foi o Chatequias. Esse foi o Beat Life. E tchau. E tchau.